Boa tarde pessoal, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, sou o João Freitas, a João C.D. Freitas, para quem me segue pelas redes sociais, Facebook, página e tudo mais. Este vai ser um pequeno vídeo, um curto vídeo, algo técnico, mais técnico, prático, para quem é fotógrafo profissional ou não profissional, também para outras áreas, digamos assim, para outros tipos de trabalho que possam ter. Algo bastante prático, que já tinha há muito tempo uma chavezinha, tinha sempre o típico USB, que todos nós às vezes levamos, só que a chave é uma coisa muito externa, então é uma coisa que, principalmente o USB, acaba por se extraviar bastante rápido. Tinha-se problema, muitas vezes, quando fazia falta, pinchavas o USB e não funcionava. Tinha-se queimado, tinha-se avariado, da intempério, da chave, do roço e tudo mais, então acabava por se estragar. Há pouco fiz um vídeo de consumíveis C-Wags, que foi dos cartuchos de impressão compatível. Esta casa aqui de Badajoz, Espanha, começou a comercializar há pouco tempo também uns pequenos USBs, algo mais práticos, digamos assim, curiosos, como figuras do Minimons, figuras dos Quatro Fantásticos, Homem-Aranha, Capitão América, e comercializam também umas como um cartão Visa. Vocês já podem ter visto por aí, incluso, por aí. Por exemplo, há modelos como Visa, Mastercard, este curiosamente é um Mastercard, por aqui a ver se enfoca, aqui, aí mesmo, este é como o Mastercard, American Express, perdão. Há Mastercard, há Visa, há Visa Electron, há Gold, há este modelo preto, há vários modelos e cores para gostos e tudo mais. Em especial, cabe na carteira, como puderam ver, vem aqui junto com os cartões, saúde, banco, tudo mais, vem aqui perfeitamente colocado, porque nunca sabemos, digamos, onde podemos ter um possível cliente. Então, muitas vezes ia para fora, às vezes não levas o portátil, não levas um SBL2 na mochila fotográfica, se não levas a mochila fotográfica com os USBs. E, às vezes, a página de internet para mostrar um cliente não chega. Se está longe o cliente, no momento, queres logo captar ali o cliente, fazer uma reserva, basicamente, ali com ele, no momento. Então, às vezes, se viajas, se vais fora, vais ao escritório de um cliente, coisa assim, ah, não tenho aqui nada, ah, vejo a minha página de internet, e já está, e a coisa fica por aí. Este sistema dá-vos a possibilidade de abrangir muito mais que, mesmo ao falar com o cliente, verem a página de internet, se não tiverem acesso à nuvem, ou um USB à mão, às vezes, normalmente, temos sempre dentro da pasta da mala, digamos, onde vai os álbuns e tudo mais de mostruário. Neste cartãozinho, são de 32 GB, há de 16, há de 4, há de 64, mas este é de 32. Aqui dentro, basicamente, leva toda a informação que preciso para o cliente. É que tenho aqui vídeos de casamentos, mostruários de casamentos, álbuns de casamentos, todo tipo de material, de capas, folhas, tipo de pequenas decorações, que normalmente os laboratórios imprimem fotograficamente para profissionais, para ofertar aos clientes, vídeos de comunhões, batizados, fotografias, exemplos de um casamento inteiro, de um batizado inteiro, a lista que os fotógrafos normalmente mostramos no dia da reunião, aos possíveis clientes, cursos de fotografia, como costumo dar, cursos de fotografia, às vezes, como em Portugal ou em Espanha, cursos de fotografia, talheres, coisas técnicas, capturas de pantalla, de coisas mais técnicas, digamos assim, às vezes, para mostrar a colegas, companheiros, no próprio curso de fotografia, ou mesmo até para os próprios clientes, infinidade de coisas, autorizações para maiores, menores, comércios, um mundo de coisas aqui dentro, que é 64 GB, já podem, 32 GB, podem ver, cabe muita coisa, e mesmo assim, está, uma décima parte de memória cheia, basicamente. Então, com isto, vocês, dentro deste cartão, deixem o pequeno USB, que é prático, como podem ver, é fininho, dando um bocadinho de toquezinho, assim aqui, abre o USB, e levanta a patirazinha para cima, e já está aberto, está sacado já para fora, não ocupa quase nada, vocês, a qualquer lado, está no escritório do cliente, num hotel, há muitos hotéis, podem pedir acesso a um computador, eles metem, e vocês podem pinchar, no modo USB, o cliente vê no momento, podem descargar, nas impressoras que dá de acesso direto, pincham na impressora, podem escolher o ficheiro que quer, imprime autorizações, imprime o modelo, imprime o processário, imprime uma folha de orçamento, imprime várias coisas, autorizações, contratos, através, basicamente, de um USB, que vocês levam sempre com vocês, no nome que tem a opção logo de dizer, esqueci-me do USB, na mochila de fotografia, que normalmente trago sempre com um dev para clientes, ou na trailer, onde estão lá os álbuns todos e tal, aqui, nunca vão esquecer da carteira, porque eu nunca me esqueço da carteira, ando sempre com ela lá atrás, por causa da documentação, do carro, como nossa, vai sempre junto comigo, digamos assim, um pequeno visa, neste caso é a American Express, aqui, junto com os cartões de médica, e a carta de condição, e tudo mais, vai aí junto com a carteira, não ocupa espaço nenhum, por exemplo, estes secos de 32, 64, há uma pequena diferença de preço, mas este de 32 GB, basicamente, da empresa esta de CX, consumíveis CX, aqui de Badajoz, custa R$ 9,95, por R$ 9,95, levar tudo o que é, o nosso, digamos, mercado, na carteira, num pequeno cartãozinho, já vê que é bastante vantajoso, é uma opção bastante fiável, bastante prática, para fotógrafos, ou para não fotógrafos, também de outros sectores, que tenham, às vezes, dizer, não levo nada comigo, não tenho nada comigo, que às vezes possa mostrar, rápida, se é um cliente, ou um possível cliente, que me saia em uma viagem, num passeio, em qualquer coisa, e aqui não tenho desculpa, basicamente, para não ter com vocês, parte desse trabalho, muito parte desse trabalho, para mostrar, um grande leque de coisas, a um cliente, a um possível cliente, em certos e determinados, momentos, que possam surgir, ok? Já sabem, não deixem de ver os outros vídeos, são bastante práticos para vocês, subscrevam-se ao canal, se quiserem, sempre podem receber notificações, de pequenos vídeos, como este, ou vídeos mais extensos, de coisas que vos podem ser, bastante práticas, e tudo mais, deixem comentar, se quiserem, alguma dúvida que tenham, alguma sugerência, alguma coisinha que tenham, em mente, que gostariam de saber, ou de ver, como eu costumo elaborar, ou como eu costumo trabalhar, digamos assim, sem problema nenhum, e com muito gosto, responderei, ok? Já sabem, fotografia, não deixem de fotografar, que é fundamental, porque sem fotografar, não evoluímos, nem aprendemos mais, ok? Está bom, um abraço, está bom! Tchau! Tchau!